Aonde cê tá, parceiro? Eu tô aí no boteco, parceiro! Só se foda, show aí! Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada Ainda mulherada jogando chapéu Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o café Sacolhe! Ei! Quer saber onde eu tô? Você tá, parceiro? Eu tô no boteco com a manuada, rapaz Eu também Essas horas não pode beber Você que pode beber é um brinde Tchim, tchim! Se passar lá em casa Bater na minha porta pra me procurar Faça aí algum parente Dizer sorprendente que eu não tô lá Pode ir lá no meu trabalho Eu já dei um jeito pra poder faltar Adiantei todo o serviço Pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada Ainda mulherada jogando chapéu Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o café Garçom Manda mais uma pra mim Essa aqui vai ser por conta Do Amaury Oh, chacaré Mas se passar lá em casa Bater na minha porta pra me procurar Vai sair um parente meu Vai dizer assim, ó O pelute não tá lá Pode ir lá no meu trabalho Que eu já dei um jeito pra poder faltar Adiantei todo o serviço Pra não ter perigo de me enrolar Quer saber onde estou? Tô no boteco Tomando uma gelada Ainda mulherada jogando chapéu Pode que eu tô lá Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o café Quer saber onde estou? Aonde? Tomando uma gelada Ainda mulherada jogando chapéu Pode que eu tô lá Aonde? No boteco Lá no boteco Tô subindo na mesa Fazendo zoeiro e enchendo o café Já sabe, né? Nem na minha casa Nem no serviço Nem no lugar Eu tô no boteco Vem no lugar 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 Demã Sampaando